Bom dia para toda a nação da Escola de Relacionamentos e para o eventual fã-clube do David Dias, quem sabe né? Cato eu de novo com mais um vídeo para você detonar na sua vida amorosa, e antes de mais nada, como sempre, eu te peço aquele likezinho esperto no vídeo, compartilhar com as amigas e se você ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Cara, vem para a nação mais empoderada do Brasil, vem aprender aqui com a gente, clica agora e se junta a mais de 130 mil pessoas que formam esse grupo lindo de mulheres empoderadas e todo dia, tem um vídeo novo para você, tá bom? Então, hoje eu quero te ensinar como fazer ele falar com você no WhatsApp, seja, vamos lá, você pode ter caído aqui por dois motivos, o primeiro motivo é o seguinte, que você está gostando de um cara que não está correspondendo às suas mensagens, ele não está respondendo às suas mensagens, ele não está online, ele por algum motivo não está conversando com você, ou dois, você está querendo que um cara comece ou volte a falar com você no WhatsApp, seja porque ele te bloqueou, seja porque ele não fala com você, e aí, bom, é isso, não importa exatamente qual dos dois motivos é o seu caso, mas com certeza você deve gostar desse cara o suficiente para vir pesquisar no Google ou no YouTube como fazer ele conversar comigo no WhatsApp, certo? Então, a questão é que eu tenho algumas dicas abaixo, tá? Eu vou estar te falando agora, que podem te ajudar, mas vai depender de você aplicar tudo que eu te falar, beleza? Vamos lá, então. A primeira dica é o seguinte, que o primeiro passo é se valorizar, você tem que se valorizar acima de tudo, tá? É muito comum que você queira saber como é que faz para o cara te mandar mensagem direto no seu WhatsApp, mas se você fica correndo atrás dele, se você fica se desvalorizando, se jogando no peito dele, no colo dele, e praticamente se oferecendo, enquanto ele te achar fácil, uma mulher que não se dá o devido valor, ele certamente não vai te valorizar, ele não vai te dar a mínima, e assim, ele não vai ter aquele tesão, aquela vontade de te mandar mensagem no WhatsApp, ou porque ele acha que você não é uma competição, ele não acha que você, entre aspas, vale a pena. Então, levando em conta essa observação, por favor, não fica mandando mensagem para ele toda hora, não fica ligando para ele direto, mostrando que você está 100% na dele, não, ele precisa achar que existe um risco de te perder, ele precisa achar que existe uma competição, então não fica procurando ele pessoalmente em todo lugar, ou assim, o tempo todo, não tenta fazer ciúmes para ele proposital, a gente sabe, a gente sente, a gente respira isso, gente. Então, não demonstra de forma alguma que você está caidinha por ele 100%, tá, porque com certeza isso vai fazer com que ele ache que ele tem você nas mãos dele, e aí ele nunca vai querer você de verdade, tá bom? E, eita, passou uma moto agora. Então, tenha em mente o seguinte, você não quer que esse cara simplesmente fale com você no WhatsApp, você quer que ele fale com você com a intenção certa, porque ninguém quer ser aquela amiguinha de sempre, né, você quer mais do que isso. Então, se você não está entendendo, deixa eu te dar um exemplo, o cara, ele pode começar a falar com você no WhatsApp só porque ele está afim de te pegar e ter um tchucu tchucu com você, tá? Você acha que vale a pena se ele estiver mandando mensagem para ti com essa intenção? Não, eu acho que não, por isso, por mais importante que seja ele ir falar com você, é ele falar com você porque ele gosta de você, da sua conversa, da sua companhia, do seu papo, e não simplesmente porque ele quer te dar uns pega e ir embora, né, porque senão você está atraindo um cafajeste, você não quer isso. Dois, você tem que ser legal com ele. Ah, como assim, Davi? Você já reparou que existem duas maneiras de se começar um relacionamento? Tipo assim, a primeira, tá, é quando uma das pessoas gosta muito da outra, então vai atrás dela, começa a dar em cima, dá início de um processo de conquista, fica ali marcando o terreno, diz que gosta da outra, se declara, toma atitude, e aí no final de tudo, ela acaba conquistando a outra pessoa, ou não. Quem normalmente faz isso é o homem, mas também tem muitas mulheres que fazem isso, por incrível que pareça, tem muita, muita mulher que faz isso também. Mas a segunda maneira que eu acho, que é, na minha opinião, mais saudável, é quando os dois se conhecem, conversam, se tornam amigos, sem nenhum interesse um pro outro, assim, específico, né, depois vão achando outro legal, eles vão começando a ver pontos em comum, começa a brotar uma energia legal, eles gostam da companhia um do outro, e depois de algum tempo, os dois percebem que eles estão apaixonados, então um dos dois acaba se declarando, às vezes os dois, e aí um novo relacionamento começa. Veja bem, se você quer aprender como fazer ele falar com você no WhatsApp, você não pode ir pela primeira maneira, mas sim pela segunda, olha que legal, por isso que eu acho que é mais saudável, você tem que começar a fazer parte da vida dele, como quem não quer nada, e deixar ele ir te conhecendo aos poucos, e conhecendo ele também, e conhecendo a energia de vocês, depois de algum tempo, você pode até perder o total interesse por ele, ou pode simplesmente começar a amar ele ainda mais, muito mais do que nunca, isso também pode acontecer com ele, então fica de olho. Mas a questão aqui, que eu quero dizer, é que normalmente isso acontece quando um começa a achar o outro uma pessoa legal, esse é o ponto principal, se ele te achar uma pessoa bacana, uma pessoa legal, com certeza ele vai ter vontade de falar com você mais vezes, mas como vocês não estão perto um do outro sempre, então a saída vai ser usar o WhatsApp, entendeu? Então, se aproxima dele, como quem não quer nada, e faça ele achar que você é legal, pode ter certeza que muito em breve ele vai ficar com vontade de falar com você no WhatsApp, então, assim, esse tipo de coisa também funciona pra quem parou de falar há muito tempo, então coloque coisas que eram interessantes, que eram divertidas pra vocês. 3. Posta coisas incríveis sobre você no status do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e por aí vai. Agora que eles inventaram essa função do Stories, o povo quer botar Stories em tudo, sabe? Pensa no Instagram? É a mesma coisa, o WhatsApp começou a aderir a essa onda também, então o Stories do WhatsApp é um lugar interessante pra ver o que os amigos estão postando e por aí vai. É por isso que pode ser uma arma bem interessante, ao seu favor, se você souber usar. Olha só que legal. Que tal começar a postar coisas incríveis sobre você? Posta foto sobre você com as amigas, fazendo uma coisa divertida ou diferente, posta uma foto de frases que se conectem com esse cara. Tipo assim, você pode descobrir que ele gosta de skate, por exemplo. Aí você consegue um skate, de repente emprestado com alguém, finge que está aprendendo ou tenta aprender de verdade, bate uma foto e envia para o status. Assim que ele ver, ele pode perceber que vocês têm uma coisa a mais em comum. E ele vai, pode, acabar te chamando para conversar, ele pode fazer um comentário sobre isso. As imagens, junto com a função do Stories, é realmente muito poderosa. Então você pode saber e aprender a otimizar elas sempre que possível, beleza? 4. Combinar estratégias em outras redes sociais, como falei, Facebook, Instagram. Você não precisa ficar só no WhatsApp para aprender como fazer ele falar com você no WhatsApp. Beleza? Como assim? Vamos supor que ele tenha visto alguma coisa que você postou. Algum texto, alguma foto, alguma coisa bem bacana que ele gostou muito lá no seu Facebook. E aí que você acabou compartilhando. Com certeza ele não vai querer ficar sólido no Facebook. Ele vai querer te chamar para conversar no privado, ou vai querer ver seu Instagram reflete o que você está falando no Facebook. Isso aí vai te dar toda a chance de fazer ele querer conversar com você. Então posta fotos suas se divertindo com seus amigos, com amigas. Posta foto quando você estiver bem arrumada, maquiada, com cabelo feito. Assim, faça um álbum também. Olha, eu tinha uma amiga que era muito bacana, que morava junto com a amiga dela, que era fotógrafa, que sempre fazia fotos para ela. Então, todo o tempo, no Facebook, ela estava postando várias fotos incríveis com as mais absolutas e absurdas poses, que eram divertidas, engraçadas, e imagens que eram de altíssima qualidade. Eu gostava muito das fotos dela e a gente sempre conversava sobre isso. E eu nunca tive interesse nessa minha amiga, mas com certeza aquilo me chamava a atenção e pode ser feito por você também. O fato de ter me chamado a atenção fez com que a gente se aproximasse como amigo. Então, pode ser o suficiente para esse cidadão que ele de repente marque e puxe um assunto com você. Então é isso. Eu espero que essas dicas ajudem. E eu vou ficando por aqui lembrando que se você quer, não só com que ele puxe papo, mas que isso acabe levando a um relacionamento, ou seja lá o que for. Assim, dá uma olhada no MAP, que é o Médio da Atração Perfeita, que é exatamente aquilo que você precisa para conseguir o que você quer. Ou seja, como falar, como flertar, como reconquistar, como entender o que as pessoas, os homens, pensam. Porque você tem que entender que homens e mulheres pensam diferente. Então, o meu objetivo com o MAP é te mostrar como é que os homens pensam para que você possa entender esse jogo e poder se comunicar da forma mais eficiente possível, mostrando quem você é da melhor forma possível. Então, se você tem interesse nisso, clique no link na descrição para dar uma olhada no MAP e de repente eu posso te ajudar. E se você gostou desse vídeo, dessa dica e quer mais dicas como essa, não só as que estão no canal, não tem problema nenhum. Clica na Comunidade Dias, que é uma enciclopédia de basicamente todos os vídeos que eu já gravei para o YouTube e mais da metade deles não estão disponíveis aqui, porque eu fui tirando, porque as pessoas não estavam vendo. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, fica de olho, clica no link da descrição abaixo, seja no MAP ou seja na Comunidade Dias. Beijo grande e a gente se vê amanhã.